o ala minha rapaziada eu sou o quinto 10 aqui para mais um vídeo nosso canal tem fumo de mel e mais um vídeo bolo rodo rapaziada tem muito tempo que eu não trago o vídeo aqui para vocês rapaziada mas minha vida tá muito corrida mano trabalhando muito é estudando muita coisa da plataforma tá ligado então tive que tava num projeto de uma cidade de gtrp inclusive vou deixar o link na descrição se você quiser entrar lá se você joga gtrp para falar numa da nossa cidade lá tá ligado então é muito projeto ao mesmo tempo rapaziada mas eu vi que saiu de box metro e seis mano lipim gelo a pé e toque o DK mano só monstro só monstro sagradíssimo e já vi aqui na descrição que o vídeo é do retro boy então vem pedrada por aí então você tá gostando do reac deixa aqui nos comentários mais indicações de vídeo que a gente pode estar reagindo batalhas de rima muita coisa que eu vou trazer no canal aqui que eu não tô trazendo por causa do tempo mas deixa aí que eu vou dar uma atenção para vocês vou responder todo mundo aí nos comentários escreve no canal estes batendo as mesmas rapaziada falta uma meta só para pegar o nosso a monetização então ajuda o canal se inscreve no canal para essa focinha deixa o vídeo rolando aí e como sempre a fazer pedindo bastante eu vou reagir ao vídeo primeiro vou falar nada depois quem quiser acompanhar comigo algumas reflexões algumas análises fica no final do vídeo Beleza então sem mais delonga vamos para o vídeo e pega seu copo de café e seu pedaço de queijo que aqui em Minas já sabe café que poucas por a gente como é que eu vou sentir medo minha compensa dentro da quebrada né é sujeita sem margem de Se não respeita na boa vontade, eu faço você respeitar pelo medo O atleta do correr, destaque da quebra, eu fui obrigada, esse homem bem cedo É que ela quer, ela quer o coração do menor de lado E no meu peito, só meu pingente, eu tô sempre andando um forradão de prata Sem tentar na nota placa, não, nem tudo que eu perdo é fata Nem tudo que eu faço é bom, mas eu sempre tô pensando na minha mesa bem farta Rabiscando na quebrada, revoltando, olha a minha cara A arena já vira um peito, eu quero sempre, eu vou mais ser ligado Eu não sou garancioso, nego, eu só não quero me casa Eu ameaçando ser ouro, eles insistirem em ser um pirata Meus mano é bigode, nós seguimos sozinhos Pegue no seu quadrado, não sou seu aliado, passei inimigo, falta dois palitos Só tô correndo atrás do meu tesouro, esses mano agiram na emoção Ao invés de correr atrás deles, eles querem que o meu não chegue na minha mão Nada de love, é sem amor, tentou botar nada de missão Nada de love, é sem amor, me dá pra cá, minha tropa do A missão falhou, tô dando fogo nas pernas, eu consegui ser um Deus, eu te amo a vida americana, desculpa em sua semana inteira Tô fazendo dinheiro novo, daqui a pouco o nosso carro Mas eu tenho que não ter habilidade, então quem vai dar de fila, eu tenho uma Comentado em todos os lugares, é que ele não se comporta Eu sou muito goste com essa idade, ela repara dois detalhes No brilho do meu dente, o meu cordão quer dizer Olha o dinheiro, eu saí do da velho, mas eu nasci pobre, mas não vou ficar E tem os otários que vivem na merda, no cada feliz, ainda quer te puxar Minha semana, nego, me diz com ninguém que não vai marolar Gola tem ouro, mas eu tô na queda, é mais fácil cair do que se levantar Ontem se menosprezava, hoje quer tá comigo Agora o jogo virou, ganhou tudo o que preciso E minha intimidade, tu não é meu amigo Disseram que eu não ia chegar, eu respondi conseguindo Lembrei de quando minha força quase acabou Busquei energia na família e no meu tempo E no caminho o barco deu uma balançada Era Deus tirando, eu expulso tudo da jogada O que é isso? E tu vai Caralho, rapaziada E falar desse som, mano Vamos aí, por partes, né Quem seguiu aqui só pelo React Obrigado aí pela parceria, tamo junto Fortalecendo o canal Deixa aí os comentários que tá achando do React O que você achou de tudo que aconteceu aqui Nesse múlti-universo de testigo de mel, rapaziada Mas vamos lá Por parte, então, rapaziada Você que tá aqui pela análise, mano Que som foda, mano Que som foda Mano, quando fiquei sabendo que ia ter cello Lá no vídeo do cello, lá no clipe dele Que apareceu aquela partezinha Eu sabia que era do The Box Não tem como, né A gente vê que cada The Box tem sua atmosfera, né Tem uns de mais gastação Tem uns de fala um pouco mais séria Esse, mano, foi só construção absurda, rapaziada Primeiro já começa no beat do Retro Boy Eu sou fanzaço do cello, mano Desde eu conheci o cello Eu não sei se ele já andava com o Dereck, tá Não tô querendo colocar aqui lápis temporais Porque eu não sei Mas eu conheci o cello A primeira música que eu ouvi dele Foi uma sugestão do próprio YouTube, né Que eu sempre acompanhava Dereck De Fidelis Rapaziada do trap, do rap assim, no geral E aí veio uma indicação de sugestão Ouvido do cello Se eu não me engano era Scarface Mano, quando eu ouvi aquele beat do Retro Boy, mano Nossa, foi paixão A primeira escutada, tá ligado Nossa, massageando os ouvidos daquela forma, rapaziada E aí eu gostei muito da construção do cello também Depois eu ouvi o Air Force, BBS BBSS, é Big Bro Slime, né A música do cello lá E daí pra lá, velho Mad Max, só sucesso, tá ligado Você que não conhece cello, velho Procura conhecer, mano Moleque, é muito firmeza Traz uma construção lírica diferenciada Do que tem aí na atualidade E os versos do cello não precisa nem falar, né, rapaziada Muita construção Muita metáfora Muita alusão Muita punchline de responsa Ele fala ali que o pessoal Ele quer ser o ouro O pessoal quer ser o pirata, tá ligado Tipo assim Ele já quer ser o produto pronto O final Ele quer chegar no final Ele não quer ser o pirata Que corre atrás do tesouro Isso é um tesouro, tá ligado Ele fala Tem uma ali também que ele fala Que as pessoas não querem que Que ele Que não querem que ele cresça E querem impedir que chegue o dele Na mão dele, tá ligado Tipo assim O reconhecimento dele Chegue na mão dele Não sei se são exatamente as palavras Que ele falou Mas exatamente isso É que eles estão impedindo De chegar na mão dele, tá ligado A inveja, né Muita rima foda, mano Muita rima foda Muita rima foda Que o cello Mandou aí também Sempre fazendo alusão A Deus também Que é Muita hora Sempre no rap Traz as ilusões Que eu gosto Muita questão da fé Tá ligado Aí depois vem Lipinho Lipinho, né Eu não conheci o Lipinho Primeira vez que estou escutando ele Tá ligado Veio Lipinho ali E tipo assim, né O moleque usou o autotune De uma forma assim Fantástica Pô Fiquei surpreendido Sabe por quê? Quando as pessoas não sabem Usar autotune Ou usam pela primeira vez Ou até usam dessa forma Mesmo Para ser uma Temática Da questão Da pessoa Fica muito embolada Porque o autotune Ele tem essa Como ele distorce um pouco, né Ele corrige assim Em tempo real Acaba corrigindo muito rápido As notas Acaba fazendo Então acaba atrapalhando De entender Deu para entender Tudo que o Lipinho falou, mano Ele trouxe assim Esse Floseio que eu não lembro De qual música Eu não sei de que música Que veio isso Mas eu sei que eu já ouvi Isso em algum lugar Não sei se é alguma música Pop aqui do Brasil Se de fora Não sei Não sei que eu já ouvi Isso aqui em algum lugar É A construção muito bacana Também, tá ligado? Uma construção sim Em comparação com os outros Que rimaram Uma construção mais simples Mas não menos Da hora Trazendo muita coisa Da vivência dele Falando que ele Eu fiquei Achei de rica Ele falou que Ele tem dinheiro Ele vai comprar um carro Mas não tem a carta Então a pessoa Vai ter que dirigir Aí depois vem o Rafé É Não sei se Eu não sei se As coisas que interpretar Tá ligado? Trouxe Eu acho que foi Dos três ali Que rimaram assim Mais consciente Mais Pauleira Foi o que Foi o mais foda Pra mim Mano O Tchelo mandou bem O Tóquio também Mas o Rafé Mano Nossa Aquela que ele fala É Que Os caras Que tá lá na merda E não quer ficar sozinho Quer te puxar Tá ligado? Depois ele falou Que todo mundo Quer ver você melhor Mas não melhor Do que eles Tá ligado? Depois ele mandou Aquela também Que ele só tinha Família E o Senhor Tá ligado? Só tinha O que sobra Na sua vida No final É sua família E Deus Não Amigo é bom Tem amigo Que a gente trata Como irmão E tudo mais Mas quem você pode contar É sempre a sua família E Deus Irmão Não tem É pouco papo E pouca ideia É muito papo Pouca ideia Só Deus E tua família Tá ligado? Aí depois ele veio E lançou também Que No meio Do mar O barco Deu uma balançada Era Deus Tirando os falsos Tudo Da jangada Acho que era uma coisinha É muito foda Tá ligado? Levou essa ilusão De que geralmente Quando a gente tá No meio do mar Passando por uma tormenta Realmente o barco Balança A gente fica com medo Mas quando a gente tem A proteção de Deus A gente confia no Senhor Tá ligado? A gente sabe Que ele tá ali Tá dormindo No barco Neliz a palavra E que nada De mal Algum vai acontecer Conosco Ele falou Que esse movimento Do barco Nada mais É que Nos empurrando Rapaziada Que tava fazendo piso Tá ligado? Não serve pra estar Num momento ruim Também não serve Pra estar num momento bom Vaza Tá ligado? E o Tóquio Veio pra fechar Com chave de ouro Com aquela liga agressiva Que o Tóquio tem Quem conhece o Tóquio Sabe que ele é desse jeito Então Ele mostra Vários Versos ali Que parecem Direcionados Também de escudeiro Que eu ouvi O nome de escudeiro Ali Falando que Ele sempre tá feio Mesmo vestindo Usa os caras Usa de marca Sempre tá feita Tá ligado? E é isso Você tem que sentir bem Você quer pano A gente Às vezes A rapaziada Usa como conquista Porque quem não tem Quando consegue Tem que sustentar mesmo Se você não tem Você veio de baixo E conseguiu Seu pano da Nike Seu pano da Versace Tem que sustentar mesmo E é isso Só que isso aqui é pano Tá ligado? Você quer pano Isso aqui não faz ninguém Melhor do que ninguém Essa aqui não Porque esse aqui Eu comprei No chupi Do lau Mas Isso aqui é pano Isso é pano Tá ligado? A minha A visão é essa Tá ligado? A visão que eu toco Fala assim Não adianta você tá cheio De high fashion Tá vestindo 50 mil E ser um merda Tá ligado? É melhor você tá vestindo ali Sua camisa de time ali Do camelô de 15 e com 11 Tá ligado? E ser um cara firmeza Um cara pra frente Um cara 2p Tá ligado? É Do que tá Vestindo a porrada De high fashion Ser um merda Tá ligado? Uma também Que eu destaco bastante Do Tóquio Foi aquela Que ele Que a minha rapaziada Vai te visitar Por testemunhas De Tóquio De cá Tá ligado? Fazendo uma brincadeira Com os testemunhas De Jeová Que a galera Fala que bate bem cedo Em casa Pra te acordar Ele falou que a rapaziada Ele vai buscar os 100 casos Batendo na porta Essas testemunhas De Tóquio De cá Tá ligado? Ele lançou muita mano Muita 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 Mas é porque Pra lembrar que agora Eu sempre gosto de fazer o react Parando Pra poder lembrar de muita coisa Mas rapaziada Curte Curte Que a gente vê o primeiro vídeo Pra depois comentar Então tá aí Esse vídeo vai ser sim Vai ser um vídeo longo Mas tem Vai ser dividido em duas partes Quem quiser acompanha A react Acompanha Quem quiser acompanha A análise Acompanha Tá ligado rapaziada? É isso Trampo Foda Parabéns Toca o DK E o Retroboy Que é fã Mano Se vocês não conhecem O trampo do Retroboy Mano Vai lá e curte Mano O trampo do Retroboy É fantástico Tá ligado? Então é isso Se inscreve no canal Deixe seu like Fala o que você achou do react Fala o que você achou De cada cantor Se você quiser Fica à vontade De ir nos comentários Dê mais indicações de música Pra gente estar podendo reagir Aí rapaziada E é isso Conto com todos vocês Ajuda todos Pra conseguir as nossas metas Aqui do canal Me despeje de todos Com o meu copo de café Meu pedágio de que fica aqui Minas Abraço